A dona Catarina e o esposo, o seu Flávio, aproveitaram a parte da manhã do feriado para visitar o Museu de Poços de Caldas. O Poços de Caldas está no histórico da minha formação. Eu não sou daqui, mas moro aqui desde a pandemia, que vim ficar com a minha mãe. E esse museu eu conheço há bastante tempo, desde que ele se formou. Então, eventualmente, a gente dá uma passada aqui. E dessa vez a gente veio ver exatamente essa exposição das mulheres. A família dela, a família do pai e da mãe também, eu acho, moraram aqui há alguns anos atrás. Eu acho lindo aqui, além da beleza da cidade em si, do lugar, né? Por tudo isso aí, tanto a parte geológica, eu acho maravilhosa a história do Poços de Caldas. Neste feriado prolongado, o museu está funcionando em horário especial. Em relação ao feriado, a gente pensou em fazer um horário especial para atender os turistas que vêm à nossa cidade, né? Então, hoje, na sexta-feira da Paixão, a gente abriu às 9, vamos até às 13, né? Sábado e domingo vai ser um horário normal, sábado dá umas 17 e domingo das 9 às 13. O acervo do Museu de Poços compreende pinturas, coleções, hemeroteca, acervo fotográfico e objetos de época. O museu, hoje, ele é um ponto turístico de Poços de Caldas, mas é um centro de pesquisa também, né? Porque é um espaço onde a gente tenta agregar a cultura, a educação e o turismo. Então, a gente tem três andares de visitação, né? Falando um pouco da história da cidade, da região e um pouco da geografia, da geologia, né? Da caldeira vulcânica. Além do acervo permanente, também conta com exposições temporárias. Até o dia 31, está em cartaz a exposição Só Podia Ser Mulher, que homenageia várias mulheres da cidade. Essa exposição Só Podia Ser Mulher é uma exposição que homenageia, né? 14 mulheres de Poços de Caldas que se destacam nos seus espaços de trabalho, né? E vai até domingo, das 9h às 1h da tarde. Aí amanhã a gente vai estar passando esse documentário que foi produzido com as mulheres homenageadas, né? Temos algumas em vida, algumas não, mas que todas foram muito importantes. E a gente vai estar passando esse documentário que foi produzido com as mulheres homenageadas, né?